Domingo foi o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio e como chegam os candidatos no local das provas do Enem? Você já percebeu? Muitos ansiosos, nervosos, inseguros. Essa é a vida do candidato, principalmente aquele que vai pela primeira vez. Para ajudar a acalmar os ânimos, os voluntários do projeto Universitários da Força Jovem Universal realizam ações de motivação e relaxamento para os jovens nessa entrada do Enem. É uma coisa muito bacana. Os estudantes ganham garrafinha d'água, chocolate, tem até caneta para aqueles que se esqueceram. É uma coisa maravilhosa que faz toda a diferença. Dá uma olhada. Isabelle quer entrar no curso de Psicologia e estudou o ano inteiro para a prova. Estou nervosa, estou tremendo, só que na hora a gente se acalma para fazer a prova, mas na hora é mais nervoso. Só que quando a gente abre a prova para fazer, acho que já passa ansiedade, vem tudo o que você estudou. De olho em uma vaga no ensino superior, quase 4 milhões de pessoas se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em todo o Brasil. Muitos preferiram chegar cedo ao local de prova, como a Paola, que quer fazer artes cênicas. Mas como é meu primeiro ano fazendo, eu estou um pouco tensa. Tem algumas coisas que eu não consegui estudar. Para aliviar a tensão dos candidatos, mais de 1.800 voluntários da Força Jovem Universal, da Igreja Universal, dedicaram um dia a prestar apoio antes da prova. A ação aconteceu em várias cidades brasileiras. Eles contaram sobre a própria experiência com o Enem no passado. Hoje, todos são universitários e profissionais. Além das pressões que a gente recebe de fora, tem a pressão de nós mesmos. Então, dá aquele medo, aquele receio. Então, a gente meio que sentiu na pele tudo isso que ele já passou. Então, a gente sempre está aqui para dar esse apoio, de estar ali do lado daquela pessoa e falar, ó, você não está sozinho. Os estudantes receberam kits com canetas, marca página, água e chocolate. Tem um dos nossos lemas aqui que é, você vale mais do que uma nota. Porque muitos deles, se não passarem, parece que o mundo acaba. E a gente sabe que não é assim. Estamos dando aqui os kits para eles com água, uma caneta, marca página, um bis, para que eles possam se sentir mais acolhidos e poderem aí tirar uma boa nota. Neste ano, a ação contou com a parceria de uma universidade que oferece descontos em vários cursos. Enquanto esperavam o horário da prova, os candidatos também puderam aliviar a ansiedade de um jeito divertido. Me destressei, né? O nervoso saiu. Como eles falaram, estresse, medo. A gente deixa tudo aqui. Na hora de fazer a prova, a gente faz com tranquilidade. Esse é o momento mais esperado pelos alunos. Quando os portões finalmente se abrem, todos vão em direção às salas de aula. E os voluntários fazem a última tentativa de acalmar os estudantes com palavras de incentivo. A gente traz palavras de motivação, de superação, um ambiente tranquilo, tem música para dar aquela relaxada. E, acima de tudo, mostrar para eles que o seguinte, senão um bicho já é de cabeças. Na primeira fase, os alunos tiveram cinco horas e meia para responder a 90 questões de ciências humanas e linguagens e escrever uma redação. O tema deste ano foi o trabalho de cuidado desenvolvido pela mulher no Brasil e seus desafios. A segunda fase do Enem será no próximo domingo com as ciências da natureza e perguntas de biologia, física, química e matemática. A gente se preparou o ano todo, eu acho que a preparação mesmo, saber que você estudou, é o que mais está com a gente nesse momento e o que mais ajuda nessa hora. Muito bem, e é assim que os jovens começam a aprender a viver, né? A pressão de um vestibular, a pressão de um Enem, a pressão de uma prova, tem tudo a ver com a pressão de pagar um boleto no final do mês. Então você vai lá, vai estudar, vai pegar a tua profissão e depois, meu amigo, vai ter mais pressão ainda. Mas com força de vontade, com apoio de outras pessoas, a gente percebe que dá, que dá para passar por essa vida de cabeça erguida. Parabéns, gostei do projeto.